Então, agora que a gente já fechou, digamos assim, quase que todos os que têm fogo na história, vai ficar mais fácil de entender essa dinâmica dos desejos e tal, tá? Então, a gente conversou, primeiro, digamos, a gente forma uma dupla, que é a dupla do Madura e Lavana. Ele tem uns aspectos muito de, de alguma forma, enraizamento e da vontade de comer e tal. Agora, a gente está formando um outro conjunto, que são o 2, 3 e 4, que são a área do nosso sistema que tem o que o Ayurveda chama de águia, ok? Então, agora a gente vai falar do Catu, que a galera que já faz acompanhamento ayurvédico conhece os famosos Tri-Catu, que são os três picantes, que é uma das fórmulas mais tradicionais do Ayurveda de estimular muito o seu processo digestivo. É uma porção de gengibre, uma porção de pípale, que é uma forma de picante, que a gente pode, de alguma forma, substituir isso um pouco pela canela, às vezes, e a pimenta do reino, tá? Mas, o picante no Ayurveda, ele tem uma importância muito grande, porque ele vai determinar o que é a última fase de digestão, que é o que seca. Depois, a gente, quando entrar na descrição do processo digestivo segundo o Ayurveda, a gente vai ver que isso daqui forma uma fase, isso daqui forma outra fase, e aqui em diante forma uma outra fase, tá? São várias formas de olhar o mesmo processo, uma a partir de uma perspectiva mais da área psíquica, outra a partir de uma área mais da fase da digestão, outra mais relacionada à constituição de cada um. Hoje a gente está olhando isso com o nosso bonequinho querido ali. Então, assim, aonde você sente o Catu? Agora acabou as glândulas salivárias, beleza? Não tem mais nenhum grupo de glândulas salivárias. O doce estava aqui em cima, deixando a boca toda inundada. O salgado estava fazendo uma piscininha aqui no fundo da boca, e o aço estava fazendo uma... um bolsão de água lá atrás. O doce, você sente ele como que derretendo na língua inteira, a sensação toda... O salgado, você tem uma sensação assim de que ele meio que acorda a tua língua, como se ele estivesse assim meio que dando uma pinicadinha na sua língua, tá? O ânsido, ele tem uma sensação principalmente no final da língua, ali na parte de trás, aqui embaixo da língua, e nos dentes, ok? O Catu, ele tem uma função assim como se ele estivesse dando umas pinçadas mesmo, profundas na sua língua, tá? Se antes era... o salgado era aquela chuvinha assim... No salgado é... no picante é... Põe uma pimenta na tua boca. Você vai sentir ela principalmente na língua e no céu da boca, tá? Porque, fundamentalmente, dentro do Ayurveda, a gente entende que os princípios ativos que formam o Catu são o Agni e o Vaio. Então, esses dois são muito leves. Se o calor do ácido era um calor que ficava assim, aquela lava, aquele fogo lento lá da churrascaria gaúcha, e o salgado era aquele fogo de palha que, tipo, acendeu aquilo ali, ficou uma tora e depois acabou, o Catu é só aquele fogo que você, tipo, puft, acendeu o negócio, puft, explodiu a churrasqueira. Tem essa técnica, assim, que você põe um monte... não façam isso em casa. Você põe um monte de álcool com jornal na churrasqueira e tal, aí põe os... Sempre acontece. Os carvões lá. Sempre se entende. E você... Aham. Pum! O negócio explode, né? Essa é a hora do negócio explodir, é o Catu, tá? Ele é a ignição do sistema de uma forma assim, ele hiperacelera o teu metabolismo de uma maneira indescritível. Não tem nada na natureza que acelera mais o teu metabolismo de uma hora pra outra do que o Catu, ok? Então, onde é que você sente ele? Principalmente picada. Seria o ideal ser Sting picada na língua. E, esse é um aspecto importante, mais céu da boca. Existem outros que ativam em algum grau o céu da boca também. Mas o... O Catu é clássico, assim. Você... É... Ele esquenta tanto o teu sistema que você imediatamente faz um processo de refrigeração. Aham. Então, a gente estava falando um pouco do álcool, principalmente da vodka, assim, dos destilados, que eles são muito fermentados, ou seja, eles são muito ácidos, todo o processo de fermentação gera acidez, gera ânula, e eles também se tornam muito picantes. Eles se tornam muito concentrados, muito sharp, né? Então, isso daí atua principalmente nessa região que você faz assim. E, às vezes, é tão picante, a sua língua está tão pegando fogo, que você faz até cachorrinho. Socorro, socorro, socorro. Porque a tua língua está pegando fogo, realmente. A temperatura subiu ali de uma maneira muito rápida, ok? Então, se aqui o som era... Aqui o som ficou... Aqui o som ficou... E aqui o som ficou... Ok? Então, agridoce seria uma combinação, principalmente, do madura com o ácido. Ok? Mas, talvez, dependendo do caso, o picante. O chutney, ele é, ao mesmo tempo, catu, ele é, ao mesmo tempo, ânula, e ele é, ao mesmo tempo, madura. Por isso que o chutney é tão fantástico. Por isso que a gente, na alimentação ayurveda, a gente sempre usa o chutney, para limpar os outros paladares e ativar. Por quê? A função do catu é desobstruir. Isso é uma das principais funções do picante. Ele abre canal. A função do lavana é ativar. Deixar ele mais sensível. É a função do madura, é fazer... Então, se você está com o canal aberto, ele está sensibilizado, e chega uma dor ali em cima, você consegue vivenciar os sabores da comida. Então, por isso que o ayurveda não precisa usar tanto o lavana dessa forma doentia como a nossa cultura é ousa. Porque ele não conhece o chutney. Não conhece a dor. É, ele não conhece essa combinação. E, para o ayurveda, o aspecto do picante, basta você ir na Índia, você vai ver que ela é estritamente fundamental para você manter a sua saúde. Porque o picante, ele tem uma função imediata de ativar o seu agno. Se o ácido, ele tem algum grau de estimular o teu agno e o salgado também, o picante, ele é pau na cobra. Imediatamente, o seu agno faz... Ele sai do zero, assim, correndo. E qual é a função do picante? Então, assim, se o salgado deixou você sensível para aquilo que você gostaria, o ácido ativou aquilo e fez você realmente querer aquilo, o picante faz você se mover em direção àquilo. Então, o picante, ele ativa a busca pela realização. Então, esses três formam uma coisa que são os atributos de pita. Por isso que pita, no geral, que já tem esses três sabores inatos na pesquinha dele, não deve ficar comendo muito desses três sabores. Porque, senão, eles passam para o aspecto doentio. Então, aqui, se você tem já muita vontade de fazer as coisas e você continua comendo muito salgado, você começa a ficar, assim, hiperacelerado, superativo e riqueto. Se você já tem muito desejo de mudar o mundo, de transformar as coisas, de conquistar as coisas, você fica comendo muito ácido, você passa a ser uma pessoa, assim, que só pensa em trabalho. Você só quer conquistar pessoas, postos, dinheiro, não sei o quê. Você passa a ser uma pessoa que, em algum grau, também, se torna com a tua vaidade muito exacerbada. E se você é uma pessoa de constituição muito pita e fica ainda muito comendo picante, além de você ganhar uma úlcera, você é uma pessoa que, toda hora, quer fazer as coisas. Você se torna impaciente, você se torna mandão e você se torna extremamente crítico. Então, a pessoa fala assim, aquela é uma pessoa muito estourada, ou seja, come muito picante. Aquela é uma pessoa muito crítica, muito ácida, ou seja, come muito ácido. Aquela é uma pessoa muito reclamona, come muito sal. Vê como uma pessoa de constituição pita precisa tomar cuidado com isso daqui. Mas outras pessoas, por exemplo, se é uma pessoa de constituição mais vata, que não sabe muito bem o que é da vida, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, tem que comer muito, quer dizer, relativamente muito do salgado e do ácido, para que não dê alguma estabilidade, mas não muito do picante. Porque ela já é toda hora levada que é alguma coisa, pode ser tudo diferente uma da outra, mas quando ela quer, ela está super efusiva. Ou seja, tem catu, mas não tem estabilidade. Daquele fogo manter a estabilidade, fazer as coisas chegarem lá. Então, perceba como é que a gente consegue, no Ayurveda, fazer uma ligação do que vai ser as constituições, eventualmente, que a gente vai passar a conversar, e do processo psíquico de cada uma delas. Então, assim, quando uma pessoa come muito desse atributo picante na vida dela, tem conversas que são muito incisivas demais e muito rápidas demais, e tipo, fica negociando no balcão, sabe? Uma pessoa que está sempre lidando, tendo que responder todo mundo, não sei o que e tal, ela é uma pessoa que o catu ela está vivenciando muito na mente dela. Qual é a chance dela ser? Uma pessoa estourada. Uma pessoa que não consegue segurar nada. Porque o catu tem esse papel de desobstruir. Sai da frente, cara. Sai da frente. Não tem papo. Picante não é pra você ficar conversando, entendeu? É que anda ali... Entendeu? Então, de uma forma mais Ayurvedica, a única pessoa que precisa realmente ficar comendo catu é o kafa, que fica lá na molinha, não sei o que. Tá escupimento. Tá escupimento. Aí o kafa começa a esquentar, derreter aquele mug e ficar mais animadinho. Entendeu? Mas isso daí a gente vai ver com calma depois. É só pra gente ter uma primeira noção. Show? Entendeu?